Oi pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Então, antes do vídeo começar aqui Pra vocês conseguirem saber o que eu tava falando e tal Pra ter a tradução assim, né Ativem aí as legendas, gente Pelo próprio Youtube, né Como tá aparecendo aí pra vocês na tela Ativem as legendas pra vocês conseguirem estar lendo o que eu estou falando Mas não é isso, gente E bora pro vídeo Oi pessoal, o que é isso? Bem, meu nome é Julia e bem-vindos a outro vídeo no meu canal Então, hoje eu tô aqui pra fazer outro vídeo Que eu só não posso falar em inglês Então, eu já fiz esse vídeo antes E se vocês não viram, vai lá Que é tão legal, mas Eu tô aqui novamente pra falar em inglês Uhul, isso é tão legal Eu amo isso, brincando Bem, eu não tenho fluência em inglês Mas eu sei como dizer Muitas palavras e verbas E, sim, eu acho que você me deu Então, se você gostou aqui embaixo Por favor, inscreve-se Ativem a bell É a bell, eu não sei E me siga no meu canal E me siga no meu canal E me siga no meu canal Eles estão aqui, na descrição Então, vamos começar a Anxious Para ver como vai acabar Sim Sim Eu não sei o que dizer Mas, sim, a match começou E eu sou inocente Ai, como sempre Ai, eu sou inocente Murderer loves me Too much Let's go Porque eu sou muito livre Of this guy Oh, ele é o sheriff Ele é o sheriff O que é o morro? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Kill ela Kill ela, por favor Oh, eu acho que ela vai matar Ela vai matar Oh, meu Deus Eu vou tentar pegar a arma Talvez Eu vou pegar a arma Se ela não Oh, meu Deus Ela é a camper Cool Beautiful Pretty Stop camping Please, guys Oh Ela é laggy Ela é laggy Ela é laggy Não, ela é inocente Não Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que aconteceu? Ela é laggy Eu sou tão ruim Oh, meu Deus Mas eu sou Eu sou O meu Deus Então Oh, meu Deus É, eu sou pro Eu matou com a caba Eu matou com a caba Eu matou com ela Eu sou feliz Eu sou orgulho Eu sou orgulho Eu sou orgulho Eu sou orgulho eu vou mudar meu cão e meu gun eu vou mudar meu cão e meu cão e eu esqueci mas é meu primeiro vídeo que foi com minha intro minha cão de intro então come aqui embaixo se você gostou porque eu acho que é tão bonita oh my god murder oh my god eu vou correr eu vou tentar escapar oh my god she's following me oh she killed me i died i'm so noob i'm so noob i need to practice more because i'm stopping playing this game and i'm getting noob so guys i'm sending a big kiss to all of the fans that are here with me and they must start i'm murder oh i'm so i'm so happy yeah i'm happy i'm not there anymore um murder if someday i said bad things by you um it wasn't me okay so oh my god let's kill everyone because i need it oh my god there's fk person and oh my god the sheriff okay well let's see let's kill everyone haha so there are more three people just three people i'm gonna kill everybody so come here girl come here come here come here haha i'm gonna do nothing to you i'll just kill you okay yeah i did it yeah i won i won i won haha haha so i'm kinda weird um i don't care the round started and i wanna be sheriff so as i'm not sheriff i'm trying to get the gun yeah so sheriff plus die oh my god she's in murder again oh my god yeah i won your i forgot how to say but i won your lucky i won your lucky did she already killed him sheriff i don't know i hope i die it let's go i'm in osan again so sheriff you already know right please die please die and i wanna get your gun and kill the murder and and be a pro i heard did you guys hear i heard a killing sound oh my god the murder i oh my god i i'm afraid of no i got afraid of this sound so yay yay i'm sorry amen i think a man in english is amen 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 i don't know but i will get murdered i just know it so let's come oh oh i don't believe that i don't oh i'm gonna cry oh my god i'm gonna cry i was the first person that died no i don't believe in it i could win but no no murder had the murder had to kill me i'm too angry with the murder okay i'm very angry the subscriber are giving me like like the one that was missing like so now i have everything yay i'm happy thank you very much appreciate you too much so let's go because i'm oh murder and the sheriff's there i will run you know because i don't wanna die so the sheriff's there and the murderer is i don't know where are you murdered oh i think the murderer killed the sheriff but i don't have sure i just think and i hope too no 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 don't kill me please don't kill me don't kill me don't kill me uh is he camper hmm 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 i don't know i hope that nah yeah 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 i got a gun well i got a gun and now i gonna shoot him and win the game oh my god oh my it went like at his side stop jumping oh my god spin camper spin jumper spin jumper oh my god oh my god no 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 yeah take it take it take it on your face at your face i aim at at your face and got it yay so guys that was the video i really hope that you enjoy it and i actually enjoyed doing this video so comment here below if you want more videos like this that i can oh my god i murdered wait 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 the video will not end here because i murdered so yeah i will i will i will let's go one more round yeah oh murder no the sheriff the sheriff oh Não, não. Come on here, girl. Come on here. Die and you. Oh my god. What is that? Let's kill everyone. Because I'm so pro. And I can, and I can kill. And I can kill everybody. Oh my god. I killed someone. mas eu ainda não sei o que ele é morrer, morrer, venha aqui, morrer venha aqui, venha aqui, venha aqui eu vou te matar Dama escapou-me haha 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 ooo just to people so I will kill then and win again hum 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 where are you darling honey honey we will see you again that met me yeah I won again yeah i'm so proud you can tell me, you can tell, i'm so proud yeah no, i already know So the video was it I hope you enjoyed it Big kiss to each one of you And bye bye See you in the next video